Eu falei do Vlamir, antes de chamá-lo ao vivo, ele mandou agora pela manhã um videozinho para mostrar para a gente como estão bonitas as áreas de soja lá do oeste da Bahia, principalmente as áreas de produção de sementes. Veja aí o vídeo do Vlamir. Olá pessoal, aqui estamos aqui na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, numa fazenda produtora de sementes. E agora nós estamos vendo aqui, depois da chuva, houve uma recuperação muito grande da qualidade das lavouras e agora melhorou muito e agora enchimento do grão. Então vamos mostrar aqui para vocês o que aconteceu aí nesses últimos dias, o movimento e o volume de carga aí que começou a aparecer e os grãos que vai encher. Olha a situação dessa soja aqui, olha aí as vagens, mais uma aqui, abrindo aqui, olha o volume de vagens. Aqui tem um visual aí de toda a área, são milhares de hectares, no fundo lá tem alguns milhares de hectares de milho também. E agora com essas chuvas aí, garantiu aí a produção de sementes, né? Isso que é a semente que vai abastecer a safra do Brasil agora de 2021-2022, para a gente passar aí de 39 milhões e meio, talvez 40 milhões de hectares que vão ser plantados em 2021-2022. E precisa muita semente, e aqui está saindo semente, João, e de alta qualidade. Muito bem, então vamos falar com ele, vamos ao vivo. Então, primeiramente a vinheta do Vlamir, minuto da soja no ar. Muito bem, Vlamir, continua aí, Luiz Eduardo, parece que o pessoal já está se tratando muito bem, que você vai ficar a semana toda aí, é? É, boa tarde, João, boa tarde a todos. Exatamente, João, estão tratando de nós aqui, vamos virar baiano agora, né? Vamos ficar por aqui. Tá bom. E, na realidade, os eventos agora mudaram, né, João? Então, como precisa ter todo um controle, não ter riscos, acaba espaçando, né? Então, não pode aglomerar, então a gente acaba, em vez de ficar um dia, a gente tem que ficar uma semana aí para atender todo mundo e fazer o ciclo completo aí para atender todos os produtores da região aqui para esse circuito de palestra que a gente está fazendo aqui no meio do campo também, que é um lugar bem arejado, bem sem riscos, né, João? É, eu vi você falando em milhares de hectares, isso é comum aí em cima, né? Milhares, é só já perder de vistas. É, exatamente. Aqui é um mar verde, é um mar de soja, olhando para todos os lados, é aquele volume gigantesco. A Bahia já está com mais de 2 milhões de hectares aí de ares de soja, né? Então, é um dos grandes celeiros do Brasil aí, chama Bahia, né? Então, se a gente voltar aí uns 30, 40 anos atrás, era um deserto, né? Um serradão, não tinha nada e hoje é uma fábrica de ouro. E outra coisa, hein, Vlamir, você falou em sementes, ou seja, também o clima foi muito bom para a formação de sementes de qualidade, como lá na Petrovina, eu chequei agora de manhã também, lá na Serra da Petrovina, em Mato Grosso, parece-me, você vai me confirmar, que a safra do ano que vem vai ter muito boa qualidade, é isso? É, exatamente, João, como nós vamos crescer, já dá um indicativo que esse ano nós tivemos 38 milhões e meio de hectares e a nova safra do ritmo que está indo, ela tem grande chance de chegar a 40 milhões de hectares, nós precisamos de muita semente de alta qualidade para fazer toda essa área e para fazer uma safra cheia, né? Porque o produtor começa, o primeiro ponto de sucesso dele é uma boa semente, então, a largada está numa boa genética, numa boa qualidade, e aí as empresas estão correndo atrás para produzir sementes de alta qualidade para conseguir que o produtor aí continue evoluindo em produtividade e produtividade e qualidade final aí para atender o mercado mundial, que é muito comprador e não consegue atender, né? O mercado está faltando produto. Tá, antes de falar de mercado, só para registrar, que na Bahia, quem escreveu para a gente foi o Matheus Santos, tá ligado? Ele está dizendo que choveu, foi na cidade de Guanambi, sudoeste da Bahia, divisa com o norte de Minas, choveu bem de madrugada e já está formando chuva novamente, viu, Vlamir? Como é que está aí? Olha, aqui também agora começando a carregar as nuvens, eu acredito que lá para as quatro da tarde deve despejar mais uma irrigação aqui, o São Pedro, o pessoal aí do céu aí que estão aí em cima, estão olhando aqui para baixo com carinho e vem mais chuva e vai garantir aí o enchimento dos grãos aí, dessas lavouras aí que a gente está mostrando, que está na fase de enchimento de grão da safra, na maioria dos casos. Aqui no Notícias Agrícolas, nós recebemos uma mensagem do Carlos Willian, nascimento de Campo Morão, ele disse que o pessoal saiu hoje de manhã com sol, né, o pessoal foi para a lavoura. Diz ele que muita gente chorou de ver o estrago que aconteceu do excesso de umidade nas lavouras de soja, Vlamir. Isso, a questão é que o quadro das primeiras lavouras do Paraná, que é o caso aí de Camorão, região norte, noroeste, ela pegou muita chuva, né, João, então tem muito brotado, esses primeiros 10% da safra do Paraná, ela além de ter grandes perdas na produtividade, ela vai ter grande queda na qualidade desse grão. E a maior parte desse grão aí não vai dar padrão de exportação, então ele vai ficar para a demanda interna, para a mistura com o soja de melhor qualidade e para fazer ação para consumo nacional, né, porque na exportação acaba não passando no padrão aí que é os contratos, né, João? Pois é, e o mercado está reagindo a isso. Deixa eu mostrar primeiramente um destaque do Notícias Agrícolas do mercado de soja, na sequência você comenta, o notício está dizendo o seguinte, que a soja opera com leves baixas em Chicago, nesta quarta-feira ainda realizando lucros, o mercado precisa de novas notícias entre os fundamentos para voltar a subir. Na verdade, né, Vlamir, nessa época do ano devia estar caindo a soja por causa da oferta que devia estar entrando. Como não está entrando, está ali no 0 a 0. É, exatamente, João. Nós já tivemos alguns momentos aí, uma meia hora atrás, que o mercado chegou a trabalhar com 3, 4, 5 pontos de alta. O dia começou em queda de liquidação também, porque ele está olhando para esse parâmetro da chegada da safra, melhorou as condições, né, com a chuva aqui na Bahia, no centro do Brasil, deu condições boas, Piauí, todas as regiões aqui para o norte do Brasil melhoraram. Então, o mercado já sabe que vem uma safra, e a safra vem grande, aí a frente aí. As primeiras lavouras tiveram perdas, sim, mas agora vem safra boa. E também o mercado de olho, né, como o Brasil é o maior exportador mundial, o câmbio no Brasil acaba afetando também o mercado de Chicago. E como hoje aí há aquela dúvida no mercado financeiro com relação ao câmbio e toda essa questão de onde vai sair o dinheiro, quem vai pagar a conta aí do auxílio emergencial na sequência, isso está puxando o dólar, né, agora na parte do meio-dia para frente, o dólarinha alta, e automaticamente isso também é um fator lá de Chicago, de pressão e o pessoal liquidando novamente. Mercado muito técnico, né, e começa a esbarrar aí, que nem a gente tem comentado, o 13,80 que nós tivemos batendo nos últimos dias é um limite de alta no momento, precisa de notícia nova para furar, e quando ele volta aí a 13,40, 13,30 e pouco, ele começa a bater no fundo do chão, e por enquanto ele não tem muito espaço, que seria o momento do mercado estar caindo, porque a safra está chegando. Mas ele cai um pouco e aí some os vendedores, não tem vendedor nos Estados Unidos, e obriga o mercado a se recuperar um pouco e trabalhar nessa janela aí, ele está trabalhando patinando, né, patinando um pouco para cima, um pouco ele desce, um pouco para cima, e assim, segue nesse momento, e a semana vai caminhar nessa linha. Agora, preste atenção nessa imagem que nós vamos destacar aqui do Notícias Agrícolas, produzida pela Pátria Investimentos. Olha aqui, ó, soja, fluxos de navios da China para o Brasil é intenso, o line-up está próximo de 11 milhões de toneladas. Veja a foto, é todas essas pontinhos verdes saindo da China, vindo para o Brasil, eles não querem saber, eles vão buscar os contratos, só que você já antecipou, né, Vlamir, que esses navios não vão encontrar soja, porque ela não está sendo colhida, então eles vão levar milho, é isso? Vlamir? Ô, cadê o Vlamir? Olha, João, a maioria desses navios vão ter a, provavelmente... Oi, João. João? Sim. Tô aqui, João. Vamos lá. Fala, João. Não, é a história dos navios aí, nós estamos com o velho. Sim. Com relação aos navios aí, vai ter alguns navios que vão ter que ficar esperando aí para a soja, mas a gente está vendo já no Mato Grosso aí, a semana vai começando aí com, andando com colheita em ritmo melhor, a semana que vem deve ter muita área sendo colhida, e aí, depois do dia 20 de fevereiro, nós vamos ter colheita em ritmo forte. E a soja vai sair da máquina lá do campo e vai subir no caminhão e vai para o porto, isso é o ritmo. Esses navios aí vão chegar aí nas próximas duas, três semanas e vão receber soja. Talvez nós vamos ter um volume menor que a expectativa de embarque em fevereiro, mas tudo indica que março vai ter recorde histórico de exportação para o mês de março. Março vai passar de 10, 12 milhões de toneladas embarcadas, com certeza, e vai ser recorde para o embarque de março, em função de que todo esse volume de navio que está chegando e os novos que vão chegar vão receber muita soja, mas vai ser em março. Vai ter um atraso de duas semanas na média, provavelmente, dos embarques, mas vai embarcar. Hoje nós temos aí, só com a China, mais de 50 milhões de toneladas a serem embarcadas até o meio do ano e nós temos aí mais de 60 milhões de toneladas vendidas também para embarcar até o meio do ano. E os negócios vão continuar fluindo, então tem muita soja para ser embarcada com leve atraso, mas eu acho que não vai ser problema não. Talvez até venha ajudar um pouquinho o produtor, aí no meio de março em diante, com uma leve pressão de alta nos prêmios, porque o pessoal vai precisar correr atrás de soja, muitos navios ainda não foram totalmente fechados, vai precisar de alguns volumes a mais, e abre uma brecha para uma pressãozinha positiva no prêmio. O Chicago pode até não mudar, mas o prêmio pode melhorar um pouco em função da forte demanda que vai ter nos portos.